Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam boas novas Muito bom ter sua companhia e audiência e mais um boas novas no ar Hoje vai ser um programa sensacional, daqui a pouco vou apresentar para vocês dois grandes amigos Vlad Aguiar que é um grande cineasta, um cara que, enfim, não preciso nem apresentar ele A gente vai falar sobre um filme que ele produziu agora, diretor artístico também Sobre a vida de um outro grande amigo, Jonas Maciel, grande cantor A gente vai entender o que aconteceu na vida dele para merecer ser filme Estava até pensando, poxa, por que a minha vida não merece ser filme? A minha vida é um pouquinho parada, a do Jonas deve ser algo diferente Você vai conhecer daqui a pouco, no próximo bloco, mas antes eu quero ir para a central De semeadores com o Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André Ronaldo, a tua vida daria um filme, Ronaldo? A minha vida? Rapaz, eu acho que sim, né? Seria que gênero? Comédia, ação? Olha, é uma mistura de... Nem sabe, né? Comédia com drama, assim É um drama, é Muita ação, não, mas não sei lá, né? Não sei Só isso agora que eu estou pastoreando as comunidades aí no Rio, de repente, né? Dá um negócio diferente aí, ali Dá uma ação policial boa aí, tá bom? Pois é, tá vendo? Olha aí, Ronaldo, vamos falar para o pessoal do Brasil inteiro Falando em filme, a Boas Novas, ela é uma grande entusiasta de filmes E promotora também, né? Nesse tipo de arte A gente tem três sessões de filmes, né? De transmissão de filmes por semana Um no sábado e dois no domingo Muitos desses, nós dublamos aqui dentro da Rede Boas Novas Porque são filmes licenciados de fora dos Estados Unidos Que tem que ser dublado E um sonho que eu sempre falei aqui Foi ter filme nacional para a gente colocar no ar também É muito bom ver que isso está acontecendo E a gente pode levar esse tipo de conteúdo Para os nossos semeadores e telespectadores É verdade, André E olha, isso já há de tempos, hein? Acho que desde o início ali da Boas Novas, né? Ali a equipe de dublagem aí Sempre procurava aí traduzir já algumas coisas Dublar algumas coisas aí Enquanto muita gente estava terceirizando A Boas Novas estava fazendo desde o início já No seu laboratório, né? E muita coisa está aí no ar, olha aí Mostrando já muito profissionalismo E André, quero mandar um abraço muito grande A nossa mais nova semeadora Maria Augusta da Silva Costa Aqui do Rio de Janeiro, Niterói Olha que coisa boa, hein? Assistindo o canal 5.1 Digital Da Boas Novas aqui no Rio de Janeiro E se sentiu tão alegre, abençoada Que disse assim, vou semear E se tornou semeadora Estou aqui com o carnê dela Vamos estar enviando em breve, tá bom? A irmã Maria Augusta da Silva Que Deus abençoe, tá certo? Pessoal, vamos seguir o exemplo aí Da nossa telespectadora Vem semear Estou aguardando aqui sua participação Obrigado, Ronaldo Semeadores, todo o Brasil Durante esse programa E a outra programação Anota o número O e-mail Todos os contatos Para você entrar E ser um participante Fazer uma doação Uma contribuição Com a Rede Boas Novas E a gente pode promover Conteúdos do tipo Missão Arpa É a nova iniciativa O novo projeto De animação infantil Da Rede Boas Novas Nós queremos ensinar Para as crianças do Brasil E nos, assim Com conteúdo maravilhoso Como o conteúdo Da Arpa Cristã Missão Arpa Trata-se de um grupo De cientistas E de pessoas no futuro Que descobrem Uma Arpa Cristã Numa escavação Arqueológica Fazem uma máquina Do tempo Para entender O impacto Das músicas Da Arpa Cristã E quando elas foram compostas Está aqui o CD Na minha mão Missão Arpa Ali vai ser em CD E música Mas também animação Em DVD Que você vai conhecer Agora Veja só Encontramos Meu Deus Ela mesmo E o encontro dela Nos deu a certeza Do que estávamos buscando Uma prova Da nossa fé Nossa vovô Eu adoro Ouvir essas histórias Só me faz Querer começar Logo nossa missão E completar Esse que eu Da cabeça Inteiro Ei, Tel Você está preparado Mesmo? Eu nasci Preparada Então aí Vamos nós Uou Meu Deus Já estamos Viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar Uma parte importante Daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor Limpando meu coração Assim como nós agora Nesse tempo difícil Temos a mesma missão Que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas O que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do evangelho E manter acesa a chama Para as próximas gerações O que nos foi dado Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa Em breve Em todas as livrarias evangélicas E também nas plataformas Digitais de áudio e de vídeo Eu vou para um rápido intervalo Na volta Vamos falar sobre um filmar Não sai daí Que eu volto já já De volta com Boas Novas no ar Hoje eu recebo dois grandes amigos Para a gente falar sobre cinema A gente pode até cantar aqui também Um canta E os outros dois Ficam aplaudindo Que sou eu e o Vlad Mas está aqui comigo O Jonas Maciel Cantou O grande amigo Também o Vlad Aguiar Diretor artístico Eu chamo de cineasta Porque é um cara que Produz videoclipes Produz música Produz televisão Produz várias coisas Gente, Jonas, obrigado Gostei do cabelo Está bonito mesmo Está maneiro Vamos fazer igual o Vlad Vamos imitar Gente, obrigado Para você, Jonas Obrigado Eu que agradeço Eu estava com saudade de você Quanto tempo Saudade, verdade De bater esse papo Vlad, você também Fazia um tempo Que a gente Estou aqui sentado Uma vez por ano Próximos aos festivais Estou chegando O que tem na vida Desse homem Que merece filme? Então, esse cara Foi o seguinte Ele me contratou uma vez Para fazer um clipe De uma música Que conta a história Da vida dele Resumida Pequena Família O nome da música E eu fiz uma base Com ele no estúdio E tal Ia ficar só nisso, André Ia ficar só nisso A história ia ficar só ali Ele cantando no estúdio Eu falei, Jonas Deixa eu contar uma história Eu vou pegar os atores E vou contar uma história Eu fui para um sítio E montei uma história E durante a montagem Eu vim na música Várias repetidas vezes Eu tenho que ficar ouvindo Acho que eu já ouvi a música Mais do que ele Porque o cara que edita O clipe Ele ouve a música toda hora E aí eu falei Cara, dá para fazer um filme Você sabe cantar Essa música dele? Não, você não quer Eu? Não Acho que vou me deixar Na parte E vídeo E aí eu A gente até sonha com a música É verdade, acontece E aí eu peguei Olhei e falei Cara, dá para fazer um filme Mas tem tempo, Jandré Aí eu falei assim Cara, vamos fazer um filme Ele está falando sério Eu falei Estou falando sério Vamos fazer um filme Escreve Me passa um brief Me escreve um roteiro Da sua história Resumido E eu vou tentar interpretar isso De uma forma Para ficção Colocar isso em ação E a gente Acho que demorou uns dois anos Demorou uns dois anos Para a gente construir E falar assim Está valendo ainda? Está valendo Então vamos fazer Vamos fazer E a gente fez em quatro dias Quatro dias Quatro dias Com a duração dele A gente está falando Assim, eu estou falando de filme Porque eu conheço Mas na verdade Ele fez uma estreia até legal Vindo nas redes sociais e tudo É um filme intitulado Entre a Fé O Medo E a Coragem É um suspense É uma biografia Como é que é Mais ou menos O gênero É uma biografia Fatos reais Total Do começo ao fim do filme Eu não usei nada Fora Do que realmente aconteceu Não coloquei nada A mais Nenhum tipo de Porque tem gente que faz isso Tem a ficção Mas você coloca sempre Um elemento a mais Um personagem a mais Na história Não, a gente quis seguir a risca E Entre a Fé O Medo e a Coragem É porque realmente Se você ver a história do Jonas Não só dele Vamos falar do cantor evangélico Antigamente Se a gente falasse De 30 anos atrás Era mais fácil Você ser um cantor Evangélico E você ter um determinado Não vou botar sucesso A palavra não é essa Mas um reconhecimento Um reconhecimento Porque a gente tinha uns eventos Evangélicos Por exemplo Cidade Batista Que era um evento Todo dia 1º de maio Acontecia Um evento Cidade Batista Diário do Trabalhador E ia lá Cristina Mel Mato de Nascimento Marina de Oliveira Novo São Banda e Voz Estou falando O que eu lembro E J. Neto Eu falei de 6 nomes Então eram os 6 nomes Que hoje em dia Fala Você tem muitos Então todo mundo Hoje para entrar no mercado Não é para ser conhecido Mas para fazer a música Ser conhecida Tudo bem que a gente tem Internet hoje Mas para fazer a música Ser conhecida Era muito difícil Quando o Jonas A história Tinha que ralar Tinha que ralar muito Tem muito glamour O pessoal olha Poxa que cabelo bonito Bem vestido Tudo Meu irmão É ralação Não dorme há 3 dias Fala um pouquinho Desse lado também Jonas E daqui a pouco Eu vou mostrar para você Daqui a pouco O trailer do filme E a música que a gente tem É da música também Que foi base para o filme Não É isso né Não faz o seguinte Prepara a música primeiro A gente mostra a música Que o Vlad sabe de cor De tudo E aí no segundo bloco Eu vou mostrar um pouco Do trailer Enquanto a gente fala Um pouco sobre o filme Mas Você estava falando A entre fé e medo e a coragem Porque a gente Botou esse tema Porque exatamente É isso que eles passam Tem que ter muita fé Aí tem o medo De ficar Vou dar certo E tem a coragem De arriscar Então o nome foi por causa disso Entendeu De todo mundo Foi por causa disso aí Só fala um pouco também Desses bastidores Até da vida Que é um pouco do filme também É mais glamour Ou é mais relação Cara Então É Esse tema Entre a fé e medo e a coragem Né Partindo por esse tema O que que acontece Eu 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 costumo dizer uma frase assim Coragem é quando a gente Acredita na nossa própria força Uau Fé é quando a gente Acredita na força de Deus É isso aí Então Quando o Vlad virou para mim Cara vamos fazer um filme Eu falei Pô mas filme Não custa um absurdo Até aqui agora Ainda pouco a gente estava falando isso aqui É na fé Tu nem teve coragem Pô mas é um grana para isso Medo Foi o medo Já não Primeiro é o medo O Vlad é um dos caras mais procurados aqui no Rio Para fazer No Brasil No Brasil Eu não tenho dinheiro para fazer isso Ele falou de novo Não Eu não estou dormindo Me belisca Vamos fazer Fui para casa Eu fiz Eu escrevi o roteiro Vlad O roteiro está pronto Mandei para ele Da noite para o dia Ele leu o roteiro Falou vamos gravar Eu falei Não estou dormindo Não estou sonhando E aí a gente Fez o filme Baseado Numa história Porque tem muita gente hoje Que olha a foto Olha a foto Mas existe um filme Existe uma história E aí a gente Para quem está assistindo Cara A estrada Hoje está asfaltada Mas com certeza Lá atrás Ela estava com barra Eu passei 21 anos de estrada já 21 anos de estrada As pessoas falam Pô cara 21 anos Não é de idade Não não É de estrada De estrada Então eu tenho uma coisinha Para passar E eu acho que Como o Vlad falou Não é a minha história É a história De muita gente Muita gente Porque tem aquela Pô o cara estourou Do dia para a noite Eu trabalhei 21 anos Para estourar Do dia para a noite Eu trabalhei 21 anos Para estourar Do dia para a noite Fala o seguinte Deixa eu mostrar para você O trailer do filme Entre a fé O medo e a coragem Veja só Coitado Esses pobres felizes Olha como eles estão largados Esses meninos Não vão dar em nada Nessa vida Não vai para frente Cadê nosso Deus pai? Hein? Cadê nosso Deus? Eu acredito em você Mas antes Eu preciso que você acredite Eu estou aqui no bar Com um rapaz Lá da igreja O nome dele é Jonas Maciel Ele está pedindo Um patrocínio Para ele fazer o CD dele É eu sei Que vai ficar pensativo Mas eu preciso Ajudar meu filho Eu preciso desse jeito O santo me ajuda O sonho é pequeno E a promessa é grande O sonho é bom Mas a promessa é ainda melhor Eu depositei meu sonho em Deus E eu tenho certeza Que eu vou conseguir Pegar a promessa Falaram o que? Vamos chamar para cantar? Acho que vocês não gostam Do seu estilo de música Essa é a casa? O que a gente vai comer hoje, hein amor? Ovo frito Fiquei um monte Você nem empilhado em casa Difícil Sou o Márcio O Márcio O dono da casa Vim buscar o aluguel Ah, claro Seu Márcio Vou avisar Só um patinho Ok Aguardo Eu não tenho dinheiro Para comprar o leite Do meu filho Preciso Eu preciso Que o Senhor Haja na minha vida A gente recebe Quatro cestas básicas Por mês Só que a gente quase Não para em casa E eu não sei Se você não se importar Você gostaria De duas? Então Senhor Eu estou aqui Para dizer Que eu acredito Que eu fio O Senhor Isso é uma história Isso é uma história Da num filme Sabia É emocionante É sensacional Eu gosto Da sua música Muita gente não gosta Desse gênero Eu gosto Mas só que Música sertaneja Dentro de igreja Era um troço É uma barreira Há 20 anos atrás Hoje está tudo É legal Há 20 anos atrás Irmão Nem se ouvia Não Eu para te falar a verdade Para ser sincero Para você Quando eu Eu É Quando eu recebi Essa música Essa composição Que me projetou No Brasil Se o telefone Tocar Que negócio de telefone Esse irmão Cantar nos irmãos Principalmente na Assembleia de Deus Irmão Que telefone Irmão Está amarrado Está repreendido No nome de Jesus Aí eu falei Cara Mas peraí O negócio é o seguinte Deus quando procurou Um verdadeiro adorador Ele selecionou Muito bem selecionado Porque o normal É você ver Um leão Correndo atrás De um menino E não Um menino Correndo atrás De um leão É isso aí Foi o pastor Rafael que falou isso Eu falei Pô isso é verdade Então tem que fazer um negócio Que ninguém fez Ninguém nunca fez Lancei a música Quando eu lancei a música Irmão Explodiu Primeiro lugar Faz um pouquinho da música aqui Só no gogó Depois tu faz a segunda voz Também Vlad Tô rouco hoje Eu sei que aqui é ruim também O sofá de tudo Eu tô pedindo do nada Do nada Me vem essas coisas aqui Mas sabe o pessoal Lembra Um refrãozinho Se o telefone tocar Agora é diferente Vai trazer boas notícias Daqui para frente Se a campainha tocar Não tenha medo não É a benção do Senhor Batendo no portão Daqui a pouco Vou pedir para ele cantar Outro Você pode ser você Você ouvia tanto Hoje O Vlad vai cantar aqui Deixa eu ir para um rápido intervalo Na volta A gente continua conversando Com esses dois amigos Eu volto já já Estamos de volta com Boas Novas no ar Falando sobre Entre a Fé O Medo e a Coragem Um filme de Vlad Aguiar Contando a história da vida O nosso amigo Jonas Vamos lá Primeiro vocês são malucos Porque ele escreveu E fez em quantos dias? Quatro Quatro dias para produzir Um filme inteiro Quem quiser assistir Como é que está hoje? Você vai disponibilizar em plataforma? Então a gente fez um pré-lançamento agora E vai participar do Festival de Cinema Cristão desse ano Legal demais A gente mandou o filme para lá E aí eu não sei se a gente vai exibir antes Vai disponibilizar antes Para as pessoas em plataformas Ou até mesmo para o próprio YouTube Ou pós o festival A gente está pensando nisso Mas daqui a pouco Já vai estar sendo lançado E talvez também em DVD Que o Jonas vai estar produzindo O DVD exatamente Para as igrejas e tal E ela foi baseada Numa música Que foi aquela que você ouviu Mais do que o Jonas Faz um pouquinho Dessa música Então essa música aí Inclusive eu escrevi uma Além da letra Além da letra da música Eu escrevi um poema pequeno Que diz assim Nasci de uma família pobre Rica da graça de Deus Dos outros eram os sapatos de marca E os marcados de barro Eram os meus Meus pais eram cantores na igreja Para onde íamos com eles Eu e meu irmão Minha mãe com o pandeiro na bolsa Meu pai carregava o violão Mas o diabo destruiu a família E assim houve a separação Minha mãe pela estrada fora saiu E em casa ficamos eu Meu pai e meu irmão Deixa eu ver se eu lembro aqui E as pessoas passaram a falar Meninos de pais separados Nessa vida Para nada vão dar Mas Deus ouviu a nossa voz Pois orávamos a todo vapor Após dez anos separados Voltaram os meus pais por amor E essa história verídica Termino com orgulho e temor Para quem disse que não seríamos nada Hoje eu canto E meu irmão é pastor Quer o release do filme? Está aí Na verdade Agora Eu acho que são duas coisas fascinantes Vlad Que eu consigo ver E Deus dá a graça E a benção O talento É um são para você também Eu vejo isso como um são mesmo Você tem duas coisas lindas Para passar a mensagem Que são mais poderosas É a música E é o storytelling É a história Aquilo que falou André É contar a história Hoje eu paro para pensar Às vezes até numa liturgia De igreja A gente declama Músicas Canta Depois um pastor prega Uma história Ele é um Claro Mas conta uma história De alguém Aponta para Jesus E aponta para B São duas maneiras Poderosíssimas De alcançar o coração Das pessoas Mas também não é fácil De fazer Requer Como você falou Desprendimento Ter que vencer medo Eu tinha muita vontade André Assim Eu já tentei fazer isso E deu certo Em duas igrejas Vou fazer um filme E ele fez mesmo Que foi o seguinte Que foi Eu ir Esse é o teu terceiro filme Desculpa Esse é o teu terceiro filme De fazer workshop Em igrejas E criar equipes de cinema Pequenas equipes de cinema Para que as mensagens Uma mensagem por mês De um pastor Vire um curta Então você pega Várias vezes Eu já escrevi Várias vezes Eu já escrevi Uma mensagem Escrevi um roteiro E falei Cara, isso daqui Dá um curta metragem E aí lança isso Antes do sermão Para que a pessoa visualize E logo depois O pastor vem com a palavra Mas curta de cinco minutos Uma produção de cinema Dentro de uma igreja Consegue fazer isso Uma vez por mês Pelo menos Se não Uma vez por semana Porque você tem Uma semana para trabalhar Você tem um dia Para filmar um curta Você tem cinco dias Para editar No sábado revisa No domingo Possa passar na igreja Sabe uma coisa Que eu sempre falo assim E tem que ter um passo De feio Primeiro passo Para você falar Mas a gente não tem Os recursos de tudo Ninguém nunca vai ter No início Sabe uma coisa Que eu falo Como testemunho E eu acho Que isso que você falou Eu acho Vem de encontro a isso É Hoje que a gente fala Como resultado Da Boas Novas É interessante Quando eu falo Com o meu pai Alguém entrevista Ele como começou A Boas Novas Ele falou Começou com um DECOM DECOM é o departamento De comunicação da igreja Isso Começou com uma pessoa Que operava Powerpoint Não, não, não Não tinha powerpoint Era como é que era Aquele negócio Era o Projeção Projeção Mas tinha um outro nome Tinha um nome feio O cara botava Retroprojetor Retroprojetor Aí diz ok Botava Começaram a trabalhar Com isso Foi crescendo Foi crescendo Se tornou uma televisão Então eu falo assim Se hoje o pastor pegar Hoje tem gente fazendo filme Com câmera de celular Vamos falar a verdade Tem que fazer O feito é melhor Do que o perfeito Exatamente Então tem que botar a mão na massa E acho que é um pouco De como tu vê um pouco a vida Exatamente Nem ele acreditou Quando ele falou Cara vamos fazer É porque o filme Você fala de um filme hoje Vamos botar no Brasil O filme de baixa De baixa produção Em termos de valor Você está falando de mais de um milhão de reais Entendeu? Não é menos de um milhão de reais É verdade E você fazer um filme Sem dinheiro Aí você Não é impossível Não tem como Não tem como você fazer Entendeu? O medo foi disso Mas a fé e a coragem Nos tornou E teve Teve tempo investido Vida foi investido É isso Bastante O que o Vlad sabe Como você sabe Da história de vida Vocês investiram dias e horas Existe valor Não é preço Então um filme desse Não tem um preço Ele tem um valor muito grande Ainda mais o resultado Que ele vai trazer Gente está corrido demais Olha então Acompanhe ele nas redes sociais Acabou o nosso tempo? Vai ter no festival internacional Vai ganhar Então o voto é meu Verônica Se puder votar Já tem voto Ela já vai me tirar da banca De votar Gente obrigado Obrigado Jonas Obrigado Uma benção de te receber aqui Obrigado Tamo junto Obrigado Deus abençoe Você pode acompanhar eles Nas redes sociais Para saber o dia que vai Uma plataforma digital Quando vai ser lançada Para você também assistir Claro Existem pré-estreias até lá Que você também pode Vê lá e participar Obrigado gente Muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau 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 Tchau